Oi, meus amores! Que tal hoje aprendermos a fazer este lindo dumbo? É, hoje a Jato de Fidido vai aprender a fazer o dumbo. Tá vendo como o dumbo ficou lindo? Espero que vocês aprendam direitinho, que o dia vai dar passo a passo de como fazer todo o nosso dumbo. Isso mesmo, meus amores! Mas, se você quiser outros tipos de desenho, também tem outro canal no YouTube. É o Nanlucas e o Judis Artes. Isso mesmo, Nanlucas e Judis Artes. Nanlucas tudo junto. Judis Artes separado. Certo, meus amores? Tia Lá ensina outros tipos de desenho. Isto mesmo, meus amores, outros tipos de desenho. Tão lindo quanto este. Então, para fazermos este, vamos começar a pegar nosso papelzinho, nossas canetinhas, borracha. Então, vamos ao desenho! Oi, oi, pessoal! E aí, vamos lá começar o desenho? Certo! Bom, por onde a gente vai começar a fazer o nosso dumbo? Vamos começar pela cabeça, né? Geralmente, tia, começa pela cabeça. Então, vamos lá. A cabeça de dumbo é assim, meio tortinha. Certo? Aqui em cima, já vamos fazer também o chapéuzinho que ele tem aqui em cima. Certo? Mais ou menos assim, ó. A gente faz... Vamos fazer essa abinha aqui do chapéu dele. Que vai ter esse cortezinho aqui, não é isso? Este corte que vai vir até aqui, mais ou menos. E vamos fazer essa outra parte de baixo, desse mesmo jeito. Como se fosse... Umas dobrinhas, certo? Nesta parte aqui, ó. A gente já vai subir e vai fazer um chapéuzinho aqui, ó. A parte de cima do chapéuzinho. Parecendo com aquele chapéuzinho dos esmãfes. Né? Falei certo? Não sei. Mas vamos lá. Mais ou menos isso. Aqui a gente vai fazer outra parte de trás, já a cabecinha dele. E aqui a gente vai dar esse corte aqui, pra já começarmos a fazer a orelha. Mas não vamos fazer agora. Desse mesmo jeito, certo? Vamos terminar a cabeça do nosso dumbo, que ela tá um pouquinho inclinada. Ok, pessoal? Certo. Aqui já está mais ou menos pronta. A cabeça do nosso dumbo. Eu vou só dar uma diminuída aqui, ó. Ok? E aqui a gente já vai fazer o quê? A trombinha dele. Desse mesmo jeito aqui, assim. A trombinha do nosso dumbo. Ela tem este negocinho aqui, essa aberturinha. Tudo assim, muito bonitinho. E aqui a gente vai fazer a outra partezinha aqui da nossa trombinha. Deste mesmo jeitinho. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, pra vocês verem melhor como está a trombinha do nosso dumbo. Eu acho que ficou um pouquinho larguinho. O que a gente faz? Só é diminuir um pouquinho a ponta. E enlarguecer um pouquinho no finalzinho aqui. E eu acho que meu lápisão está um pouquinho gordinho, um pouquinho grosso. Mas depois a gente dá uma organizada melhor no nosso dumbo. Certo? Feito isto. O que é que a gente vai fazer agora? A boca do nosso dumbo. Certo? Aqui, ó. Faz como se fosse um sorriso. E aqui embaixo, vamos fazer a boquinha dele, que é um vezinho. Certo? Assim, ó. Como se fosse um vezinho a boquinha do nosso dumbo. Ok, meus amores. Aqui por baixo, vamos fazer uma bochechinha pra ele. Certo? Aqui, ó. A bochechinha do nosso dumbo, que não ficou tão gordinha. Mas a gente deixa ela gordinha. Ok? Vamos lá. Depois a gente dá um jeitinho, vai ficar bem melhor o nosso dumbo. Fica mais bonitinho. Certo? No final, você vai ver. Nosso dumbo vai ficar muito bonito. Certo? Feito isto. Vamos fazer uma roupinha aqui pra o nosso dumbo. Ele não é uma roupinha, basicamente, né? É como se fosse um negocinho aqui que ele tem, que eu não... Agora nem adianta me perguntar o nome, que eu não sei. Mas vamos lá. Feito isto, vamos começar já a fazer a orelha do nosso dumbo. Que não posso dizer a você que é uma orelhinha, né? É uma baita de uma orelha. É... Mas é lindo o nosso dumbo. O dumbo é lindo. Vamos lá. Fazer a orelha do dumbo. Aqui, pessoal, eu já tô fazendo a patinha dele. Por que eu já estou fazendo a patinha dele? Porque a patinha dele vai ficar junto da orelhinha. Certo? Tá vendo? No comprimento da orelhinha, eu já estou fazendo a patinha. Eu acho que a minha orelha ficou muito comprida. Mas isto se resolve em um instante. Ó. Deste mesmo jeito. Ok? Porque o nosso dumbo, ele não tem uma pata muito grandona. Ele não é muito grandão. A orelha é grande, mas ele não é. Certo? Então, aqui a gente já faz a patinha do nosso dumbo. Certo? Ok. Vamos lá. Feito isto, vamos terminar de fazer a roupinha dele. Assim, bem legal. Aqui, ó. E nesta altura, a gente vai fazer como se fosse a barriguinha do nosso dumbo. Nisto, a gente já vai pegar o marriguinho aqui, ó. Eu vou aumentar aqui, ó. Esta roupinha dele, porque tem várias dessas dobrinhas. Assim mesmo. Quer fazer outra dobrinha? Faz, mas não precisa. Aqui, vamos fazer a patinha da frente dele. Ele tá mais ou menos nesse jeito, nessa posição. A patinha da frente dele. Certo? Bem gordinha. Vamos fazer assim, bem riscadinho. Assim mesmo. Ele é um elefante, né? Ele é gordinho. A outra patinha dele, que tá meio dobradinha. Tá todo dobradinho. Assim. Ok. Tá meio dobradinha, assim. Aí, aqui a gente faz a outra patinha dele. Aqui no meio... É a barriguinha dele. Deixa a gente já dar uma apagadinha aqui, ó. Pra ficar bem legal. Certo? Aqui no meio, a gente vai fazer a barriguinha dele. Certo? E aqui a gente vai fazer a outra patinha dele, que é aquela que está lá atrás. Quer dizer... E vamos fazer a outra patinha dele. Essa aqui a gente pode fazer um pouco mais gordinha. Não é isto? Ok. E vamos fazer a outra patinha dele, que tá lá atrás. Assim. Um elefante tem esses unhão, né? Então, vamos fazer o unhão do Dumbo. Ele tem também umas marcações, assim, né? Vamos fazer a unha daqui, a outra unha daqui. Esta daqui, esta daqui. Vamos dar uma ajeitadinha nessa patinha dele aqui. Pra ficar bem legal. Sempre, sempre organizando, ajeitando. Pra ficar bem legal, certo? Fazer a unha dele daqui. Essa outra unha daqui. Certo, meus amores? Vamos lá, terminar o nosso Dumbo. Agora, vamos fazer... Ele tem uns risquinhos aqui, assim, que faz parte da trombinha dele, certo? Vamos fazer o nosso olhinho. Assim, bem bonitinho. Desse mesmo jeitinho, certo? Não fiz outra unha cebolinha aqui. Não, o nosso tubinho tá quase pronto. Vamos fazer duas sobras, duas marquinhas aqui. Aqui também tem duas marquinhas. E aqui, meus amores, vamos fazer a outra orelhinha dele, certo? Assim mesmo. Assim mesmo. Esse mesmo jeito aqui. Bem bonitinho. Ok. Tá quase pronto o nosso Dumbo. Aqui o nosso Dumbo tem essas coisinhas assim, né? Que é normal. Porque ele é um elefantinho. Elefantinho tem essas dobrinhas, não é isso? Ok. E aí? Como está ficando o nosso Dumbo? E aí? 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 E aí, meus amores, aprenderam direitinho como se faz o Dumbo? É, espero que vocês tenham aprendido bem direitinho, ok, meus amores? Então, até o próximo desenho!